Aqui no mundo são tantos problemas, tantas aflições São tantos conflitos, é nação contra nação O mundo vive em desespero, é irmão contra irmão A fome assola o mundo e o homem mata sem compaixão Mas tudo isso indica, são sinais do fim E tudo nos mostra o nosso rei já volta pra buscar os céus Em breve o grande momento vai acontecer O céu vai se abrir e nós vamos ouvir o nosso rei dizendo É hora de partir Subirei voando como águia e no céu chegarei Dos meus olhos Cristo enxugará toda lágrima Vou morar pra sempre com Jesus No meu novo lar Lugar de descanso não existe pranto Onde vou morar? Será muito lindo ter o céu se abrindo e Jesus me chamando Com anjos tocando, subirei cantando até no céu chegar Com muito amor e emoção, no meu coração Jesus vou abraçar Verei o seu rosto e os sinais dos cravos e te contemplar Pra sempre estarei junto a meu rei entre outros a cantar Que felicidade, nunca mais saudades, não vou mais chorar Com Cristo nas ruas de ouro eu quero andar Uma linda canção, quero assim cantar Santo, 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 grande é Jeová Subirei voando como águia e no céu chegarei Dos meus olhos Cristo enxugará toda lágrima Vou morar pra sempre com Jesus No meu novo lar Lugar de descanso não existe pranto Onde vou morar? Lugar de descanso não existe pranto Onde vou morar? Amém